Vamos lá pessoal, mandar esse exercício aqui que é ótimo para a gente lembrar ali da dita matemática básica, potenciação. Vamos dar uma olhada nesse daqui depois da nossa vinheta. Beleza galera, olha isso daqui. A grande dificuldade do pessoal é querer fazer um exercício às vezes muito rápido e errar por bobeira. Por que? Ele olha isso daqui, ah, menos 5 ao quadrado e ele vem na alegria e coloca 25. Por que? Ah professor, eu aprendi aqui um número negativo elevado a expoente par, minha resposta é semi-positivo. E aí ele continua o exercício e se for uma lei de marcar, marca o gabarito errado, com certeza ele vai estar lá presente. Isso aqui não vai dar 25 por que pessoal? Ah, isso que ele falou está errado? Não. Só que, quem é minha potência? Aqui eu tenho só o 5 ao quadrado. E aquele menos não faz parte da minha potenciação, eu vou só repetir. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Repeta esse menos. Agora aqui, agora sim, ó, menos 2 que está elevado ao quadrado e não só o 2. Por isso o parênteses. Ah, professor, então quando eu aprendi ali a potenciação, esse parênteses não era um enfeite, não era para ficar bonitinho? Claro que não, né? Tudo que está dentro do meu parênteses é para indicar que ele faz parte da minha potência. Agora sim, eu sei que o número negativo elevado a expoente par, minha resposta é sempre positiva. Então, menos 2 ao quadrado, isso aqui vai ser mais 4. Menos 25, um joguinho de sinal aqui, menos com mais esse cara fica sendo menos 4, ok? Para a gente recordar. E dois números com sinais iguais, o que eu faço? Repito o sinal e somo, então 25 mais 4, 29, minha resposta é menos 29. Beleza, galera? Exercício rápido, prático aqui para a gente fazer. E sempre que tiver uma dúvida, manda lá para a gente no Instagram, ok? Aguardo vocês no nosso próximo. Então, vamos lá.